Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e a galera já tá insana no bagulho, mano, olha o deva aí, moleque zica, fênix, o pessoal tá absurdo, velho, WX-33 tá sempre aí, né, pedindo salve a nós, cacachão, galera não perde um sábio, mano, não perde um salve, E é da hora, né, mano, ver o carinho do pessoal aí, o Kronos aí, ó, o Bruno Cole, faz tempo que eu não vejo o Bruno Cole, mano, acho que eu tô perdendo o salve dele, Nomei Aldo, Ozuki Genta, galera zica do bagulho, deixa eu mostrar minha comp pra vocês, eu ia fazer uma comp de showjurão bolado, então eu resolvi fazer aquela comp que a Garra geralmente usa, mas de lâmina, mano, eu quero usar de lâmina essa comp aqui, por quê? Porque eu vou trazer a imunidade pro showjuro, né, o problema de quando você faz essa comp com a Garra, é que você toma um selamento no showjuro e fica chupando até a Garra poder curar, então, com o lâmina eu vou conseguir o showjurão ali da opressão pra ficar imune e quem sabe dar um dano bolado aí. Eu vou ter dois selamentos, né, no primeiro turno, então eu vou poder selar uma galera da hora aí, vou ter o clone do a opem proteger, a meia vai ser bem importante porque eu ia usar o Darui, mas a meia vai ser muito importante porque hoje em dia você precisa de um fogo, você precisa de um veneno pra poder matar os manos, então a meia vai ser fundamental aí, mano, na hora de matar os manos aí de punho de pedra e tal. Esses vão ser os talentos, corte selamento, né, tá, que tá aí jutsu bolado, corte crescente que é o que eu vi lá que combava, vou conseguir dar um combo de 7, infiltração ombro pra poder pegar uma vida, caíses do guerreiro, né, fundamental aí, e o sapão bolado, galera aí, eita porra, já começou, moleque, eita, punho de pedra, nem quero saber de punho de pedra, mano. Eu vou pegar uns lâmina aqui, olhando pro mato aqui, vocês estão ligados, é que a gente começa por baixo, mano, a gente tem que começar por baixo, depois a gente vai pegando uns manos mais bolados, mais zica, ó o pessoal querendo salve aí de vaile, mano, é nóis, feio. Kazer, tamo junto, mano, sem Ryu, sem Ryu, nunca vi por aí, valeu, mano. Eita porra, olha o Shoujuro da opressão, deixa eu dar um corte selamento nessa Rinato pra ver se ela, se ela meia. Romp do mano aí, bem louca, né, o cara tá de carinha, ó, ele tá pro crime hoje, o Retro mandando salve, é nóis, feio, rei do frango, tamo junto, o pessoal é muito zica, super Luiz, a ZK Antunes, beleza, mano, é nóis, Sad Boy, galera zica. Deixa eu falar um negócio pra vocês, aproveitar a ocasião aqui, que eu ia fazer um vídeo só pra falar isso, mas eu vou aproveitar os sábios aqui pra poder mandar um recadinho, então. A galera votou lá, né, pro vídeo de 2k de inscrito, o pessoal tá querendo que eu mostre a conta e responda umas perguntas, então, ó o trafal aí, feio, é nóis. Que o Dark, já mandou salve pra vocês, galera, deixa eu dar um recadinho rapidão, deixa eu pegar essa garra amoscando aqui. Então, deixa, é, umas perguntas aí nos comentários, mano. Vamos fazer desse vídeo aqui, um vídeo pra mim poder colher umas perguntas aí, e responder pra galera. Não vai ter limite de pergunta, então, eu vou responder, tipo, todas que eu ver, assim, que é da hora, tá ligado, vai ser relevante, a galera vai gostar de saber. E sempre quando eu for respondendo... Aline! Aline, Aline, será que ela sabe que é nóis, mano? Será que é Aline, da Copa Sujeira? É Aline, feio, do Samu. Aline do Samu. Aline sujeirando no bagulho, mano. Ai, caralho. Salve pra Aline, mano. Aline é foda, né, velho? Veio sujeirar nóis. Então, deixa, eu vou usar esse vídeo pra coletar a pergunta de vocês. Caralho, deu muito dano. Será que eu vou conseguir matar essa... Essa Sakura, filho? Acho que não. Caralho, ele tirou a vida dela, moleque. Eu pensei que ela tava morrendo. A mulher não morreu. Ah, na cara não, senhor. A mulher não morreu. Eu vou aproveitar, depois que todo mundo se curar aqui, eu vou dar um selamento nesse Kimimaru. Porque ele vai vir babando com uma esotérica no próximo turno, mano. Então, eu vou usar essa batalha dos sábias pra poder coletar as perguntas de vocês, né. Pra mim poder tá mandando aí. Respondendo a pergunta e fazendo o vídeo lá. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que vocês vão curtir. Vê minha conta aí, né. Minha conta não tem muita coisa pra vocês verem, né, mano. Mas é mais pra poder trazer algo diferente aí pra vocês. Agradecer vocês aí. Acho que vocês merecem. Caralho, é muita cura, mano. A Aline tá bolada hoje. Eu juro, não vai passar desse Kimimaru nem fudendo, mano. A Aline tá absurdando no bagulho. A Aline é forte, hein. 65k aí, ó. Tancando igual gente grande. E quem que a gente mata aqui, mano? Não tem quem matar aqui. Eita, olha o cabotão ali. É que o Shoujurão não vai pra cima do cabotão, né, mano. Mas o Kimimaru não vai deixar morrer, não, mano. Eu acho que vai ser muito difícil a gente ganhar da Aline nessa aqui. Porque o Kimimaru não morre. Olha isso, Deus. É muito forte. O Kimimaru não vai deixar o meu Shoujurão da opressão passar, velho. E a gente tá ligado que a Aline é zica dessa compa aqui, né, mano. A Aline é muito sujeira quando o assunto é curar. O Kimimaru não vai deixar porque o dano do Shoujurão, por ser um dano em área, né, um dano na fileira, ele é um dano que espalha, entendeu? Não é um dano direto ali no ninja. Então ele é bem mitigado, assim, pela divisão dos ninjas ali. Então, enquanto ele mais bater aqui, vai dar menos dano, o bagulho vai ser muito zoado. O Kimimaru já tá ficando mais forte, olha lá. E não tem o que fazer, mano. Já era. A gente perdeu a chance de ganhar a da Aline. É nóis, Aline. Ele tá ligado que... Kimimaru tanca muito. Pra poder derrubar esse Kimimaru aqui seria muito difícil, mano. Porque é uma compra que cura demais. Aí depois que já morreu o campo, já morreu, já era, mano. Isso entrega pra Deus, tá ligado? Ó o mestre Bananex querendo salve. Ozuki Gento, acho que eu já mandei. É nóis, mano. O Koshiro. Galera absurdando. O Morte tá sempre aí. Querendo salve. Destroyer, tamo junto, mano. Ó o Carl aí, feio. O Carl é nóis. O Carl é o mano do Pão de Pedra lá, né? O maluco Zika. Eu acho que é ele. Morremos no Veneno. Ó o Dont XD querendo salve. Então vamos fazer desse vídeo aqui... Ah, deixa eu recitar aqui, né, mano. Rapidão. Tentar pegar alguém. Deixa eu ver se tem alguém com combo. Com combo já. Ó o Raizinho. Tá na área, mano. Qualquer coisa a gente pega o Raizinho lá. Quem sabe ele... Deixa a gente ganhar dele. Eita, me caçaram, mano. Meu Deus, Aline de novo, senhor. É Aline de novo? É Aline de novo, velho. 666, beleza, feio. Mas dessa vez a gente vai fazer diferente, mano. Ai, meu Deus. Aline vai ficar tipo o dia inteiro no vídeo aqui. A gente vai ter que matar. A garra, mano. A garra, a gente viu que é o elo mais fraco desse time aqui. A gente foi na Sakura, né. Se arrependimento matasse. Então o que a gente vai fazer, mano? A gente vai ter que matar essa garra, velho. Olha a cura dessa mulher, feio. Olha como eles curam. Não dá nada não ficar aí, Aline. Não sai não. Eu acho que o esquema é a gente esperar a Aline fazer tudo o que ela tem que fazer, tá ligado? Se curar tudo, porque não adianta... Eita, porra, ela saiu, feio. Ah, vacila, mano. Sacanagem, a Aline nos pegou duas vezes aí. Ela ficou até chateada, mano. Mas não dá nada não, Aline. O importante é lutar, mano. O importante é participar do roleplay. Que aqui é inscrito... Aqui inscrito tem vez, mano. Aqui inscrito pode fazer sujeira com nós. 60K, mano, aí. Salve pro mano. Danzo Shimura. É nóis, feio. Tamo junto. A G falando que o Raul é viado. Vacila. O Raul apareceu aqui, não é bagulho? Olha lá, o Raul apareceu aqui, mano. Pedindo pro Dante fazer um filho nele, mano. Nossa, que fase, né, mano? Que fase, velho. O foda é que os clones do A.O. é muito fraquinho, né? Então, tipo, o Lâmina pega muita vida quando eu dar uma passada em cima deles, mano. Ai, cara. É o ator Jitsu, mano. É nóis, feio. Tamo junto. Ô, mano, o Mark ali pediu o salve. É nóis. Ai, apertei o botão aqui, mas não foi, né? Ó a sujeira, moleque. Eu apertei pra dar o A.O. no torno anterior ali. A sorte que eu tinha uns. Um roleplay pra tacar ali ainda. Ó, o mano tá FK, feio. Como assim? O nosso amigo aí tá FK, então... A gente só vai. Tentar catar uns caras com o Bozo depois. Vê o que dá. Filhando aqui, tá dormindo no ponto, mano. Olha o Dragon aí, mano. Salve, Dragon. Tamo junto, feio. É nóis. Tio Dark. Galera absurdando aí. Eita porra, foi ludibriado, mano. O cara deu uma de que tava FK. Mas na verdade eu tava ali, só esperando eu... Eu dar meu roleplay pra me imobilizar. Na sujeira, né, mano? O que me mara é um absurdo, né, mano? Olha o mano não morre, feio. O mano não cai. Olha que safado, mano. Não, não volte a vida, senhor. Preciso de uns combos, mano. A gente ficou muito tempo lá com a nossa amiga. A Aline, do Samu. E eu tava ligado que ia ser muito difícil passar daquele Kimimara, mano. Porque o Shoujuro, na hora de matar um Kimimara, é bem foda, bem zoado. Porque o dano dele é dividido ali na fileira. Vamos pegar o Gui, feio. Vamos pegar o Mano Gui aqui, tenta pegar uns combos do Mano Gui. A gente tá bem ruim, mano. A gente tá bem lá atrás, mas a galera tá com pouco ponto na frente. Então se a gente consegue pegar um combo da Dilma aqui, do Carlinho, tá ligado? Talvez a gente consiga ir lá pro top de novo. Vamos esperar, né? A gente consegue uns Mano combos aqui. Ó o Aok aqui. Vamos tentar pegar o Aok, mano. A Aok tá com três combos. Tem cara de ser punho de pedra, né, mano? O cara é punho de pedra com... Nossa, mano. Olha a comp do safado sem vergonha, feio. Aquela comp de Hiruzen. A sorte... Nossa, é muita sorte, mano. Que eu tô de... Eu tô na sujeira aqui do Shoujuro. Então o Shoujuro só vai tacar a frente aqui. Tá bom, porque eu não vou chegar naquele Hiruzen tão cedo. Mas é safado, mano. Você vê que o cara vem pra sujeira. Essa comp aqui, vocês tão ligados que é a comp que o B-Player fez pra poder sujar todo mundo lá? Deixa eu dar um selamento nesse punho. O mano tá pro crime, mano. Vou deixar ele atacar porque ele não tem uma imobilidade, ele não tem nada, tá ligado? Então é bem tranquilo deixar ele atacar. Tipo, não tem porquê, ele não tem dano. O dano é proveniente da morte do Hiruzen pra ele poder fazer alguma coisa. E eu tô com dois selamentos, né? Então... Eu tô bem tranquilo na parte de... Se ele for tentar ressuscitar alguém, tá ligado? Eu sei que a chave dessa comp aqui... É a parte de ressuscitar o Hiruzen, mano. Então se eu manter o... O Naraka controlado, o Kabuto que ressuscita na hora... Agora mesmo eu posso, no próximo turno, chegar pulando no Kabuto. Porque é o único que ressuscita em instante os malucos. Se bobear, eu consigo até parar esse Hiruzen aqui, velho. Ah, não parei ele, mano. Que bugado. Era pra mim ter parado ele, né? Porque eu tô no terceiro movimento ali, ele é o terceiro também. Eita, não morreu, mano. Aí não, fé. Aí não pode, né? Aí miou teu rolê. Não conseguiu levar o Shoujuro. Mas é porque o meu Shoujuro tava com muito escudo, né, mano? A diferença de força aqui é bem grande. Ah, Dilma! Vamos pegar Dilma, mano. Não deu pra pegar Dilma, fé. Ah, velho. Ó, vamos pra segundão, hein? Mais um combo aqui. Mano Raijinho e Mano Fênix. O Fênix aqui já tava pertinho já. Uma comp bem forte, bem segura do Mano Fênix aí. A nossa sorte é que a gente tá de Shoujuro, né, mano? Porque o Shoujuro vai direto no Mifune dele. Não vai ter aquela de bater no Kimimaro, tá ligado? Que era a ideia dele aqui, o pessoal bater no Kimimaro, mano. Salve, feio! O Fênix aí tá sempre lá no canal, né, mano? Obrigadão aí, Fênix. Mano, tá sempre lá no canal. Falando nisso, feio. Eu precisava mandar um salve pra galera lá do canal, né, mano? Galera lá, tá absurdando. Sempre me dá uma força lá. Vou tentar dar um dano nesse Mifune, mano. Não morreu! Não! Espero que ele não consiga usar o Danzo. Senhor! Não, deu tempo! Abraço, mano. Meu combo feio. Ai, Feio, que ajuda firma. Ajuda firma. Eu não mandei salve pro pessoal do canal, né, mano? Nossa, eu tô muito zoado hoje. Eu vou mandar, mano. Eu vou abrir aqui agora o YouTube. Eu vou pegar o salve da galera lá, porque vocês merecem, mano. Vocês são foda. Eu não posso deixar de demonstrar o carinho que eu tenho por vocês lá. Na hora de absurdar, vocês só absurdam em votação, nos bagulhos. Oh, vocês são foda, mano. Valeu mesmo. Falar pra ele aqui. Agradecer a presença dele lá, né, mano? Que é muito importante, mano. Todo mundo é importante pra mim. Olha o Shisui do S191, apareceu por lá. Obrigado, mano. Será que a gente ficou em primeirão com o nosso amigo aqui? Não, mano. Por pouco, velho. Vamos tentar pegar o combo do safado do Ryuga Tokugou, feira da guild. Ah, dá um friendly fire nele aqui. Só de zoa. Quem mais, mano? O First World Oficial aí, ele falou que tá com um canal lá, mano. Dá uma passada no canal dele lá. Eu acho que todo mundo merece um espaço aqui no YouTube quando o negócio é Naruto, entendeu? Eu acho que não tem essa de tipo Ah, eu curto tal maluco, eu não vou assistir outro. Não, mano. Você tem que assistir todo mundo. Se você gosta do jogo, não vai... Eita, a Dilma, moleque. Vamos pegar a Dilma. Não tem essa de tipo Ah, eu vou assistir só tal caboclo, tá ligado? Assiste todo mundo, mano. Todo mundo vai ter um pouquinho de experiência pra falar. Vai ter um pouquinho de experiência pra poder passar pra galera. Então, acho que o legal é assistir todo mundo mesmo. Deixa eu dar um selamento nesse safado aqui. Eita, porra. Olha como ele vai, moleque. Sorte que ele pegou dois que tá imune, né? Então, acho que é legal nessa hora esse tipo de... Dar uma moral pra todo mundo, entendeu? Não ter essa de... Ah, eu só vou assistir tal maluco. Não, assiste todo mundo, mano. Que é legal. Se você gosta do jogo, você vai querer assistir todo mundo, feio. Tudo que é do jogo, você quer assistir. Então, esse é o recadinho aí que eu tenho pra dar pra vocês. Kurama doente a nós, mano. O Samuel Ferreira. Salve pro Duarte do S55, feio. Eu acho que é o Duarte boladão lá, né, mano? Tem um Duarte muito forte, muito bolado aí. Eu acho que é ele. Salve aí, feio. O Caio César. O... Na pista bloco. Falou que a gente falou da Haku. É verdade. Eu falei da Haku, mas eu acho que eu consertei ali no vídeo. Eu sou muito tapado, né, mano? O cara é... É homem, né, mano? Mó jeba lá. E eu falava que é mulher. O Kelvin. Arthur Brond. Aqui tá Inu. Sempre vai zoar nós lá por causa do Gaara. Mas eu vou pegar o Gaara ainda, feio. Vou pegar o Gaara, vocês não estão ligados? É, tudo... Ó, o Carlinhos. O Carlinhos não sei que é forte, mano. Então a gente tem que pegar Nego forte, tá ligado? Ó, um salve pro mano lá que nos deu combo, feio. Quem que era? Era a Dilma, né? Salve, Dilma. O mano bem forte aí, tá ligado? Vou começar com a O em cima do Preta. Que a gente já anula a 1 aqui. Ela vai ter o bagulho de Cuspir Terra, né, mano? Eu poderia ter feito ao contrário, tá ligado? Foi tacado no... É... Nela primeiro, depois no Preta. Mas não dá nada porque ainda eu tenho meu selamento, tá ligado? Então eu vou selar esse Naruto dele, depois ir pra cima da Sarin. Nossa, eu vou fazer um Paranauê muito invertido, muito louco aqui, mano. O JuanBR, mano. O JuanBR falou que a gente ganhou mil cupons no sorteio. Verdade, mano. Eu ganhei mil cupons no sorteio. E aí, o controle falhou, feio. Ih, moleque. Se falhou o controle, você tá ligado aqui? Vai entrar daquele jeito, né, mano? Eu ganhei mil cupons naquele bagulho de sorteio de um lingote, mano. Eu fiz um Paranauê muito louco lá. Eu dei muita sorte. E consegui levar uns cupons pra casa. Então, uma hora a gente dá sorte, né, mano? Matheus Santos, mano. É nóis. O Lucas Fernandes apareceu lá no videozinho também. Valeu, mano. O Leo do S47. Tamo junto. O M Rodrigues. É nóis. O Shanks falou que tá começando um canal aí também. Então, aí, ó. Outro mano aí que vai começar com o Naruto também. O Shanks. Então, dá uma moral lá pra ele também. E todo mundo merece um espacinho aqui no YouTube, né, mano? O YouTube não é de ninguém, não. Todo mundo tem que poder brincar aqui. Mostrar tua conta. Mostrar seus bagulho. Quem mais, mano? Eita, porra. Nos caçaram, Feio. Caçou. Vocês tão ligados que vai ganhar, né? Não queria perder, mano. Eita, porra. 47k, mano. Eu acho que eu vou ganhar, hein? Só acho. Mas vou mandar salve pro mano, né? Eu não tô mandando salve na luta, porque... Eu tô mandando salve no canal agora. É, quem mais? O Pedro Toledo apareceu por lá. O Juan do S131, mano. Apareceu também. É nóis, Feio. Tamo junto. Magnata aí, ó. 34 aí. É nóis, Feio. Então, quando o assunto é Naruto, mano. Se você curte o jogo, pode ser o Joãozinho da esquina ali, tá ligado? Gravando. Tipo, você tem que ir lá dar uma moral. Você tem que ir ver, porque às vezes o cara tem uma experiência diferente pra passar, entendeu? Uma visão de jogo diferente. Então, acho que tudo é válido quando você tá querendo aprender sobre o jogo, quer ser forte, entendeu? Assistir os cara top, se esse cara bolado é legal também. Mas acho que é bom dar uma chance pros canais pequenos. Você vê que eu comecei bem pequeno aí. O pessoal me abraçou aqui no YouTube de uma forma absurda. Então, vai que tem algum outro eclipse aí. Algum outro cara que faz bagulho de qualidade. Que vai crescer. Então, tem que dar moral pra todo mundo. Tem que abraçar todo mundo. Que uma hora você vai encontrar um canal mó da hora aí, mano. Ó, Thundurff, mano. Thundurff. Salve, mano. O Wagner apareceu pro lado. Davi Henrique. Michael Andrew falou que pegou o Naruto. É nóis, mano. O Penha apareceu pro lado. Marigame CC. Victor De Bona. É nóis, mano. Eu vou pegar o Raizinho, mano. Pra gente poder perder, Feio. Vou pegar o Raizinho. Espera ele liberar aqui. O Mitigui apareceu também lá. Senhor Snake. Felipex. Também apareceu. Onde que será que tá o... O mano? Ah, tá aqui. Maior força, hein. Do S34. O que a gente vai perder, mano? O Raizinho, eu tô ligado que é muito forte. Porque a gente vê pelo... Pela dimensão paralela agora, né, mano? Olha lá, o Raizinho ganhou, Feio. Vamos lá no Raizinho, mano. Só pra poder perder, né, mano? Porque a gente gosta de enfrentar os manos fortes. Ele tá de dançarina, então a gente vai selar ele até o último movimento dele. Aqui a gente vai ter que começar já atacando um Paramahui invertido na dançarina pra não perder os buffs. A sorte é que a gente ganhou o campo, né? Então a gente já tem meio caminho andado contra o mano Raizinho. O Raizinho, a gente conhece, né, mano? Esses caras cash food, a gente tem que ficar de olho. Eu que faço top rank lá, então essa molecada não escapa dos meus olhos. Olha o Thiago aí, Feio, pedindo salve. É nóis, mano. Fernando DZN. Teve o mano Zed aqui do servidor que pediu salve. É nóis, mano. Manda salve pro Vini. Salve pro Vini, mano. Vini absurdo aí, deve ser lá do servidor do Raizinho. Tá salvado, mano. Eita porra, ele deu a vitória pra nós, Feio. Ajudou a firma mesmo. Ô, Raizinho é absoluto, né, mano? Vê que os caras é foda, né, velho? R7000 grau. Luan Gonçalves. O Play Games Animation apareceu também lá. Ronald Olimpio. Ronaldo Olimpio, mano. É nóis. Quem mais? O Carlinhos a gente enfrentou, né? Então não vai enfrentar o Carlinhos, não. Queria um bolado aqui, o Shisui, mano. Vamos pegar o Shisui. A gente tem dois minutos ainda. Eita, deu Shinobi, moleque. Perdi, Feio. Fudeu. O cowboy apareceu ali do lado. Quem que é, Feio? Será que é o mano lá de novo? Ah, é alguém forte. A gente já começa a meter no selo nessa doçarina, sujeira. Será que é o mano Raizinho? Ah, o Carlinhos. Vou ajudar o Carlinhos, mano. Demorou, mano. Agora ajuda aí. Ai, Carlinhos é foda, Feio. É, tem que ajudar, né, mano? Não tem por que eu ficar guardando o combo, tá ligado? Galera, aí tem que se ajudar. Será que o Carlinhos vai passar o mano Raizinho, mano? Nossa, falta ele passar o mano Raizinho, né, Feio? Ah, não. Ele tá em outro time. Ah, então tá de boa. Porque vai que a gente mia o Raizinho, né, mano? Raizinho nos ajuda e eu vou lá e dá combo pro segundo lugar dele, né? Nossa, ele é muito vacilo. Ai, Carlinhos, é nóis, Feio. A gente tem que dar os combos mesmo, mano. A gente só dá combo aqui, mano. Se você quiser outra coisa, a gente vê com o Raul lá se ele dá alguma coisa. Mas eu só dou combo quando dá, né, mano? Porque geralmente eu tô bem ruim, tô bem zoado nas batalhas dos sábios, né? Eu só tô zoando no roleplay. Mas a gente tá precisando de refino, né, mano? Tá todo mundo com refino 10 aí. O Pedrinho, um, dois, três, tem refino 10 e eu não, tá ligado? Então... Eu tô precisando de refino 10, velho. Tá feio o negócio. Quem que é esse mano aqui? Salve, Feio. Então acho que o pessoal lá, a galera do vídeo lá do Lumei Sincero, lá tá tudo salvado. Eu acho que eu consegui passar um pano em tudo aqui. Deve ter mais gente pra me salvar, né? Mas fica pro próximo vídeo. É o Fênix aí de novo, mano. Aí não tenho mais combo pra dar, velho. Se não, eu dava pro Fênix aqui também. Vê se tem mais algum salvo. O Biplayer sempre aparece lá, né, mano? O Biplayer é um maluco absurdo aí que... A galera que conhecer a história dele... Ele cresceu por causa do torneio, né, dos youtubers lá. Se não me engano, ele foi o mano que ganhou. Ele pegou a Sakura estudante lá e passou a rolo em geral. Então o Biplayer é um mano absurdo aí que cresceu, tipo... Muito rápido também aqui no YouTube. Então é assim que a gente quer, tipo... O pessoal humildão, tá ligado? O pessoal legal aqui no YouTube pra poder passar conteúdo pra gente de Naruto. O que eu puder fazer pra ajudar todo mundo, eu vou ajudar. Eu não ligo de divulgar ninguém, tá ligado? Mas é isso, acabou o Batalha dos Sábios, né? Espero que vocês tenham gostado. E vamos ver aí, então. Me mandem perguntas, né? Não esqueçam de colocar perguntas aqui nos comentários. Eu vou selecionar todas aí pra tentar responder no vídeo lá, mostrando a conta. Então eu espero que tenha bastante coisa pra me mostrar na conta. Porque aí eu consigo responder bastante perguntas, beleza? E pode ser pra qualquer pergunta, mano. Pergunta se... É... O que eu tô fazendo hoje? Pode perguntar... O que eu comi no almoço? Pergunta qualquer coisa idiota. Pode perguntar séria também. Coisa pessoal assim. Dependendo da pergunta dá pra responder também, entendeu? Então não se acanhem. Pode perguntar de tudo. Porque eu vou selecionar várias perguntas aí pra responder pra vocês, beleza? Então é isso, mano. Até o próximo vídeo aí. Valeu!